O padre Lúcio disse que teve cinco minutos ali com ele, que foi meio que o médico disse, ó, vou dar cinco minutos pra entrar, sair, o padre tá em coma e tudo. O senhor também teve esses últimos cinco minutos? Eu fui o último a entrar. E aí, como que foi ali? É, então, assim, foi ali que eu tomei consciência que o Léo tava indo. Quase certeza que ele tava escutando ali. Isso. Ali, quase certeza que ele escutava. E eu confiei muito no Monsenhor. O Monsenhor diz, vai, porque o Monsenhor chegou pra mim. Eu relutei pra entrar, porque... Porque... Passou um filme na minha cabeça, a situação do meu pai e tudo. E eu falei assim, não, eu quero... Eu pensava comigo assim, por covardia, tá? E hoje eu sei que era covardia. Eu quero guardar a imagem do padre Léo vivo, vibrante. Só que o Monsenhor Jonas chegou pra mim e falou assim, não, você precisa. E eu tenho certeza que ele tá ouvindo. Porque quando a gente tá em coma... E aí ele falou, tá? Sim, sim, explicou. Explicou, meio relutante. E aí, pela palavra do Monsenhor, eu vou entrar. Aí fui o último a entrar. Aí eu entrei. Ele tava na cama. Ali no... Com a respiração bastante ofegante. Aí eu fui, me aproximei. Segurei na mão dele. Aí fiquei um tempo em silêncio. Depois, cheguei no ouvido dele e disse, Léo, eu não quero. E você sabe que eu não quero. Mas, se for pra você ir, e for a vontade de Deus, se chegou a sua hora, vai em paz. Nós vamos dar conta. Eu vou dar conta. Nós vamos dar conta. A comunidade vai dar conta. E você intercede de lá pra nós. Eu acredito que... Que a gente vai conseguir. Vai em paz. Se a sua missão terminou, vai em paz. Aí rezei com ele. Rezei ali, né? Pra ele. O Monsenhor já tinha dado a unção dos enfermos. E dei um beijo na testa dele. E saí com essa certeza de que acontecesse o que fosse. Que o que eu precisava fazer era continuar. E até então, assim, eu relutava... Até aquele momento, eu relutava muito em aceitar a missão de estar à frente daquilo que era do Padre Léo. Porque eu assumi a agenda dele por inteiro. E ele até diz isso na tenda dos... Na última pregação. Ele fala, né? Que eu assumi a agenda dele. E de fato, eu assumi mesmo a agenda dele. E... E aí eu saí com essa certeza de lá. Que acontecesse... Que se tivesse que acontecer, era pra continuar. E aí eu repeti pra ele... Me lembro que antes de sair, eu ainda repeti pra ele. Você lembra que o meu... O meu... Lema de ordenação... É Javé Iré? Então, Deus providenciará. Vai em paz. Se for a sua hora, né? E sair. Então, eu sinto que aquilo também foi um divisor de águas pra mim. Assim, internamente, foi um divisor de águas. Porque naquele momento, eu... Internamente, eu assumi a missão. Assumi o estar inteiro na comunidade, assim, né? Não que antes eu não estava inteiro, mas... Estar ali naquele lugar. E sabia que dali por diante, eu precisava conduzir, né? E fiz isso. Aí eu saí. Nós... Então, todo mundo... O pessoal da... O Eto, a Luzia e o Monsenhor foram pro apartamento. Nós fomos jantar em... Adivinha onde? No shopping. No shopping. Nós fomos jantar. Aí, quando a gente estava no shopping jantando, veio a notícia que ele tinha falecido. Nossa, pouco tempinho, né? Pô, aham. Uns 45 minutos depois. 45 minutos depois. Transcrição e Legendas Pedro Negri